Salve galera firmeza eu sou Felipe e sejam bem vindos ao Kamikaze Clash o canal da guerra e eu tô aqui hoje no clã Forest Heights galera um clã BR aí muito bom de guerra galera de CV8 aí o clã CV8 CV9 a galera de CV8 aí a maioria representa cês tão vendo aí eles estão a 12 guerras aí invicto uma boa sequência de guerra aí parabéns aí a toda a galera aí organização do clã e o escrito aí Gaspar me chamou Felipe tem um PT de CV8 em CV9 com defesa eu falei mano eu vou aí gravar vou aí ver qual é que é desse ataque aí e o ataque foi ele mesmo que fez o Gaspar que fez esse ataque aí na conta dele aí dublinhas ele vai atacar esse layout troll aí de CV9 full galera tá ele vem aí com valquírias 8 valquírias nível 1 galera mais aí três valquírias nível 5 no castelo de reforço dois golems nível 1 também galera e 13 magos tá levando alguns servos ali e arqueiras para poder fazer a limpeza terremoto fúria e cura golem nível 1 valquíria nível 1 galera rei nível 7 e aqui ele vai meter um PT nessa base aí um layout troll que eu já vi aí muita galera de CV9 se fuder o Gaspar já iniciou o ataque ali ele trouxe aquele monte de servo ali ó tá fazendo limpeza ali nos pontos cegos ali ó tá vendo que não tem nenhuma torre de arqueira ali nada que possa bater no externo tem canhão e aqui no monteiro então ele limpou aquelas construções todas ali na frente ela está levando o morteiro de graça ali ó e aí ele já soltou o terremoto entrou com os dois golem um no morteiro um aqui no canhão fez aquela linha de magos atrás para fazer mais uma limpeza por isso ele jogou os servos na frente quem não atrasou tanto os magos ele já colaram logo nos golem lá para poder derrubar as defesas um golem ele veio para uma ponta o outro golem foi para outra e agora vem o rei e a gangue do machado velho entra lá no centro da vila lava round na defesa isso ajudou demais o ataque dele com as valquírias poção de fúria lá na meiuca já levou os dois heróis do inimigo centro da vila já levou todas as defesas que estavam ali naquele meio da vila ele ainda tem ativou o poder do rei para poder ajudar a quebrar o muro ele ainda tem a poção de cura galera os golems estão vindo aqui pelo canto com aqueles maguinho ali atrás dele limpando as defesas e as construções sobrou uma torre do mago aqui na ponta o rei conseguiu pular lá para o outro lado sair da meiuca lá com a valquíria ele usou uma poção de cura ali aquilo ajudou demais também aquela poção de cura só depois de ter destruído todo aquele meio ele usou a poção de cura certinho o rei ficou batendo no muro com a poção de cura em cima dele ali das valquírias curando ele eles saíram lá do meio do centro da vila com um life cheio e agora eles vão dando a volta olímpica na vila um golem ainda nem estourou galera um golem nível 1 ainda está inteiro ali bastante valquíria na grande vinha de mago ali distraída com os lava hondes o golem distraiu a torre do mago agora ele conseguiu levar a torre do mago e eles vão vir aqui para pegar a última torre do mago e meter um ptzão aí de cv8 contra cv9 parabéns aí pelo ataque Gaspar muito obrigado aí por entrar em contato obrigado também a galera aí do clã forest hype parabéns aí pelo clã top de guerra organização muito boa obrigado me receberam super bem aí se gostou do vídeo deixa seu like compartilha isso ajuda muito o canal a crescer se não é inscrito se inscreve para tá acompanhando aí sempre mais vídeos de dicas estratégias tudo sobre guerra valeu forte abraço fique com Deus até a próxima fui E aí